Olá meus amados irmãos e irmãs, olá família, evangelizar nossa missão, que a graça e a paz e o fogo do Espírito Santo de Deus esteja em vossos corações. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio de 2022, nós estamos na quarta semana da Páscoa e o evangelho que nós iremos meditar se encontra em João no capítulo 10, dos versos do 22 ao 30. Já quero nesse momento acolher a todos vocês que nos escutam através dessa página, evangelizar nossa missão pelo Facebook, que nos escutam pelo Youtube também na nossa página, pelo Instagram, pelo Telegram, pelas rádios parceiros, por esta linha de WhatsApp. Você de todo o Brasil e também do exterior, sejam bem-vindos a mais esse momento de graça, de reflexão e de oração. Aqui quem vos fala é o vosso irmão amado em Cristo Jesus, Edivânio Cardoso, e juntos vamos meditar essa santa palavra do Senhor. Nós estamos reunidos na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve então a festa de dedicação em Jerusalém, era inverno. Jesus andava pelo tempo, sobre o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram, Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus lhes respondeu, Já vou o disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, E eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. O evangelho de hoje, o texto de hoje, vai falar sobre a dedicação da festa em Jerusalém, a qual aqueles homens, os judeus, aquele povo, preparava a vinda do Messias. E também ali há uma decisão, claro, vamos entender, mas não nesse momento aqui. Também havia uma decisão por parte deles de matar Jesus. Então o texto de hoje nos fala que, naquele tempo, em Jerusalém, havia aquela festa de dedicação, celebrada pelos judeus, pois eles esperavam o Messias e o libertador. Mas o texto também nos diz que Jesus ali rondava pelo tempo, passeava pelo tempo, observando todas aquelas pessoas, os judeus. E aí então, só que as autoridades dos judeus vão questioná-lo dizendo, até quando vai nos deixar com dúvidas? Até quando você vai nos deixar assim, pensando se você é ou não o Messias que devia vir? Mas, se ele é o Messias que devia vir, por que que então há dúvida no coração daqueles homens? Mas o texto nos fala, claro, que aquele tempo ali, aquele momento também era inverno, ou seja, era frio. Estava bem frio naquele momento, quando Jesus ali estava no templo, olhando aquele povo ali, mas Santo Agostinho já nos dizia que o coração dos seus ouvintes estava gelado, pois não se deixavam aquecer pelo fogo divino, do qual só se aproxima pela fé. E aqueles homens, aquelas autoridades dos judeus, eles questionavam Jesus, por que o coração daqueles homens estava frio e gelado. Eles não compreendiam que Jesus era o Messias que veio para libertar, para salvar o seu povo. E aí então, eles vão questionar Jesus, que vai falar abertamente, vai pedir para que ele fale abertamente para eles. E Jesus vai dizer a eles que todas as obras que ele faz é em nome do Pai. Suas ovelhas dão testemunho dele, pois ouve a sua voz. Os judeus então, com o coração gelado, não conseguem entender que Jesus e o Pai é uma só pessoa. E a missão de Jesus é fazer a vontade daquilo que o enviou, o Pai. E o próprio Deus que age em ele, se manifesta em Jesus o seu poder. E aí então, os judeus, na sua dúvida, no seu coração frio e gelado, questiona Jesus. Pergunta Jesus, quem é ele? O que ele é? O que ele estava ali fazendo? E Jesus vai deixar bem claro que nesse último versículo, no 30 de João capítulo 10, eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, então, Deus age em Jesus. Jesus na pessoa humana também se torna divino porque também é Deus. E como muitas vezes também nós agimos como aquele povo daquele tempo, como as autoridades dos judeus, como também as nossas dúvidas. Será que muitas vezes na nossa vida também nós temos essas dúvidas? Quem é Jesus? Quem é Deus Pai? Será que muitas vezes também nós criamos isso dentro de nós? Será que nós agimos como aqueles judeus, aquelas autoridades? Será que nós também estamos com o coração gelado? Bem, é preciso mais meditarmos a Santa Palavra, é preciso vivermos a Santa Palavra de Deus e pedir a graça do Espírito Santo para que haja em nós, aumente a nossa fé, para que nós não tenhamos dúvidas no nosso coração que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o Criador de todas as coisas. Que este texto de hoje, que este Evangelho, ele possa bater em nosso coração como uma flecha, abrir o nosso coração e nos darmos entendimento para podermos entender melhor que Jesus é o nosso Salvador, Deus e Cristo é a mesma pessoa que age em favor de todos nós. Que esta Santa Palavra e através da ação do Espírito Santo possam mover em nós e nós podemos dar fruto e testemunho que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, porque Jesus e o Pai é uma só pessoa. Amém, amados? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, glorificado e exaltado no nome do Senhor. E também peçamos a Virgem Maria que vivemos este mês de maio, mês de Maria, que ela possa interceder a Deus por nós para que possamos ter mais compreensão e possamos ter mais discernimento da Palavra de Deus. Que possamos dar testemunho de Jesus para que possamos mesmo um dia, quando Ele voltar, na Sua glória, fazer parte deste reino que também é nosso. que a Palavra de Deus aumente a nossa fé, nos dê força e que possamos dar testemunho de Jesus em todos os tempos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e que Deus abençoe a cada um de vocês.